E aí, galerinha, tudo beleza com vocês? Aqui está de volta, sou eu, Sr. Tovani. Tudo beleza do beleza do beleza? Quê? Então tá, chegamos aqui de novo mais uma vez no Terraria, e o Terraria está como? Uma merda! Fiz essa espada aqui, eu fiz uma espada errada, não era nem pra ter feito essa. Eu fui burro, que era pra ter feito essa daqui, não, desculpa, não é aqui com ele, é droga. Burrice! É, é com ele aqui. Era pra ter feito essa espada aqui, a droga. Eu não achei não, mas deixa pra lá, isso aqui é uma espada normal, não é larga. É por isso que eu não consigo atacar girando, assim, nem uma achada. Eu consigo ter, vir, vir, fazendo isso aqui mesmo. Então, fazer o que? Tem que ter paciência. Vocês podem vir aqui, que eu mudei de visual, né? O que vocês acharam? Que coisa horrorosa! Outra coisa que vocês viram, que eu já fiz aquela casinha ali, né? A casinha ali pros moradores, é... Só fiz duas até agora, pro guia e pro carinha ali, que eu não sei o nome direito, mas... O que vamos fazer aqui hoje? Bem, meus amigos, eu tava pensando em fazer um depósito de baús, mas eu não tenho muito baú e eu não quero fazer, então eu vou explorar cavernas. Hum, é mesmo! É o que eu faço de melhor. Até fiz essa portinha aqui, pra quando eu quiser voltar, eu... Dou uma passada. Então tá, eu vou encontrar uma caverna aqui. Bom, amigos, eu cheguei num certo ponto aqui na caverna, que eu já tinha explorado em Orph, mas... Não importa, mas eu vou tentar cavar aqui por baixo, não sei como eu vou tentar... Pera aí, tem alguma coisa aqui? Ah, tá, eu morri. Aqui embaixo, deixa eu ver se eu consigo, né, meus amigos, que eu tô com medo de morrer ali, e... E volta, 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 volta... Oi, 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 quase... Só foi um pouco. E morreu. Praticamente, amigos, eu acabei de morrer afogado. Então, não me reclamem, eu vou voltar lá e já volto. Uma hora depois... Pronto, amigo, chegando aqui, eu sinceramente consegui esse bastão luminoso, né, pra que eu estou fazendo algumas coisas. E agora vai me facilitar, né, porque enxergar embaixo d'água, porque aqui não dá pra enxergar embaixo d'água, então fazer o quê? Não sei. Eu não posso enxergar embaixo d'água, porque eu não sou idiota o suficiente pra fazer isso. Mas se eu fosse, até que daria, mas eu não sou, então, vamos aqui, que é uma passagem pra cá. É, tá bom. É, peraí, não, era pra ter respirado. Bora, faz outra passagem aqui de respirar, opa, ai, 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 rapaz, ai, rapaz, explorando aqui, embaixo d'água. Poderia ser o título do vídeo, mas eu não sei se vai ser assim, não. Meu, tá cheio de gelo aqui, coisa bizarra. Caralho, cozão! Vou limpar essa área aqui, deixa eu só ver. Peraí, cara... Ui, ui. Bom, eu vou limpar essa área aqui, já volto. Bom, como vocês podem ver ali, até eu vou dar uma limpadinha, mas... Hum, só pra eu respirar aqui. Bom, o que tem aqui do outro lado, eu não sei, porque eu não explorei. Fazer o quê? Meu Deus, eu tô basicamente explorando embaixo d'água, o que não é legal, na minha parte. E aí, joguei os dois bastão, eu sou muito burro. Que coisa absurda. Opa, espera aí, espera. Bom, achei platina, minha gente, mas... Eu não sei pra que serve platina. Eita, eu vou morrer. Eita, 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 ai. Ai, 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 ai. Tô vivo, tô pilastro, tô vivo. Caraca, mas meu, morrer afogado é chato, velho. Parece que eu tô explorando realmente uma caverna embaixo d'água. Como é que isso tem a ver? Eu nunca vi mineiro. Não vi mineiro nenhum, hein, 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 eu tô trotando, mas dane-se, é, minerando embaixo d'água. Agora faz alguma passagem aqui, senão eu morro, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Opa, falta pouco, mano. Se eu bobear mais uma vez, eu morro, minha gente. Parece feridico, hein? Hum, porra lá, 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 porra lá. E oh, vivando. Eu escuto o barulho de zumbi. Bom, pra mim isso deveria ser um alívio, porque eu já tô chegando em terra firme, porque eu não quero ficar mais explorando embaixo d'água, certo, isso tá ficando bem chato. Legal. Finalmente, a gente, achei, achei um lugar pra respirar, porque meu Deus, isso aqui já tá ficando, ah, era um pulo, mas era um espaço pequeno, eu fui trollado, o jogo me trollou, não valeu. Pois o local aqui fica cheio de gelo, né, é difícil quebrar gelo. É isso mesmo, então, vamos lá, logo, ai meu Deus, eu não tô cansado de ficar explorando aqui, velho, não contei nada de interessante até agora. Tô só perambulando aqui, que nem um idiota. Eu ainda escuto zumbi, mas eu não sei aonde. Achei chumbinho. É bom, é bom, é bom, é muito bom. Tchau. 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 o chumbinho e gente com o contato minerando aqui eu quero agradecer a um gacha o gacha césar que ele acertou a quest do vídeo anterior de quem é os que os que nós não se parece parabéns gacha césar você é o vencedor você venceu a quiz então bom as outras coisas que eu quero reclamar é do cai que foi como assim nada a ver o que você tem a dizer a isso concorda plenamente bom eita pô eita 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 e sai 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 e tá nós calma tem trozada inimigo aliento até com tem medo até fazer umas tochinhas aqui e eu vou desgraça e o morcego daqui é porque tem alguma uma uma quer dizer e tá nem bora 6666 sei cê sei aí saí a pô tv de trem o cara começa aqui tem cada coisa para ir ter um bol sickness embaixo que eu quero saber o que que tem dentro desse baú peraí, isso aqui é o que? esmeralda? ah não, é ametista tem um baú ali embaixo, não sei se eu consigo pegar a tempo olha, eu peguei cada coisa aqui vamos pegar tudo, pega tudo bom, eu vou me regenerar aqui e usar tocha meu deus, eu estou andando em um carrinho parou eu não consigo gravar muito bem o que você falou porque você fala de uma maneira burra isso, pate meu deus do céu eu estou cantando cada coisa aqui, nem sei o que encontrei tipo assim, eu estou minerando embaixo d'água é o que pra vocês? uma alegria, pra mim é uma tristeza estou com desconto, pelo menos dois cristais de vida três, nossa, desconto olha, desconto está de parabéns descontão meu deus gostei desse desse agradecimento valeu, valeu Terraria é nóis, tamo junto bom, o que que tem mais por aqui? eu não sei o que que tem por aqui o filho está ficando bem extenso vocês estão vendo ali que está 15 minutos mas só que quando eu editar vai ser mais ou menos uns dez, eu não sei eu acho que eu vou editar muito pouco aqui porque eu estava minerando, né então eu não pausei o vídeo mas se eu pausasse já ficaria um pouquinho chato então deixa eita pô, eita eita não, é a medusa ela me me... ah, ah, ah ela me... meu deus, não olha pra ela não olha pra ela caraca, eu vou morrer aqui, mano tá, vamos ver o que eu encontrei aqui nesta aventura mágica esquisita com esses corações isso aqui que dá pra andar sobre a água então equipa essa merda aqui que é boa pra boa pra bicho ah, o que que eu achei? essas poções duas ametistas e... e poções de queda de pena é que a gente vai cair bem de... aqui de enquanto a gente cair a gente não leva um pouco de dano mas então, amigos esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado mesmo porque é um trabalhinho um trabalhinho mesmo porque... eu tava... eu tava pensando se eu ia fazer o vídeo eu até gravei um vídeo mas só que não era esse eu gravei um mas só que eu vi que ficou meio ruim era com meu irmão mas... infelizmente vocês não vão poder ver mas o que vocês acharam? o que vocês acharam? gostaram? gostaram mesmo? então deixe seu like e se inscreva no canal se você for novo tá bom? eu vou me despedindo por aqui espero que vocês estejam bem cuide isso aí não esqueçam de lavar a mão então é isso falou galerinha